Deserto Estão vendendo o seu nome Preparando cova pra jogar você É tanta inveja que até os teus irmãos Não suportam te ver O que mais dói é ver pessoas da família Perseguindo você É no deserto que o crente aprende A buscar mais É no deserto que o crente aprende Adora mais É no deserto que o crente fica só É no deserto que ele põe a face no pó É no deserto que ele aprende a se envolver Dos mistérios que Deus tem pra fazer Não adianta tentar se esquivar Foi Deus que te chamou pra um particular Nesse deserto Mas Jesus tá enclando dentro da tua casa agora Que está dizendo assim pra você Foi eu, meu filho, que te coloquei aí E no tempo certo você irá sorrir Então descansa, se acalma, confia e adora Faz a minha vontade e permaneça no lugar Meu filho, eu estou com você E nesse deserto não irás morrer Eu estou contigo, sou teu amigo Você vai passar Eu vou te ajudar Jesus te abraça Te diz assim no teu ouvido Estão pensando que você vai morrer Estão pensando que você não vai vencer Estão pensando que você vai parar Estão pensando que você não vai passar Estão pensando que eu não sou com você Deixe em pensar Deixe em pensar Porque eu vou te erguer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Eu vou te erguer Eu vou te usar Eu vou fazer você crescer Mais e mais Essa prova vai passar A bonança vai chegar Você tem que passar pelo deserto E me adorar Vai ser nesse deserto Que a tua vitória vai chegar Você crê?